Vem comigo, Miguel. Agora o assunto é sério. No estado do Maranhão, a polícia militar apreendeu uma grande quantia de dinheiro escondida em um porta-malas de um carro abandonado. O valor encontrado ultrapassa a quantia de um milhão de reais. Quem vai trazer tudo em detalhes agora é o nosso querido Wellington Iveira. Coloca ele na tela. Ô, Wellington, que situação é essa, Wellington? A quantidade de dinheiro estava escondida no porta-malas de um carro abandonado há cerca de 10 dias do Renascença, um bairro nobre aqui da capital São Luís. O dinheiro estava distribuído em bolos com notas de 50, 100 e 200 reais. Um único bolo havia mais de 50 mil reais, mas também haviam notas soltas e espalhadas dentro do veículo, assim como dentro de malas e caixas. Muito dinheiro, viu? A polícia militar do Maranhão estima que o valor encontrado ultrapasse um milhão de reais. A polícia chegou até o veículo após denúncias de moradores de um condomínio, de que o veículo estava ali parado há muitos dias. O dinheiro foi levado para a sede da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, a SEIC, onde será contado pelos agentes com o auxílio de contadores de cédulas. A polícia civil aqui do Maranhão segue investigando esse caso. Está aí, ó. A polícia vai continuar investigando esse caso. Vem comigo, Miguel. Eu tenho aqui um suspeito. É o Chupetinho. Não precisa zanga não, Chupetinho. Você ia levar esse dinheiro para onde? Não é esse dinheiro não. Você ia levar esse dinheiro para onde? Não é meu, não. Não sei se é, não. Quem lhe entregou esse dinheiro? Não, eu. Quanto é que lhe pagaram para transportar ele? O assunto é sério, rapaz. Vai gastar com o Mauro, né? Não, vai gastar com o Mauro. Quem é o Mauro? O Mauro, meu esporte. Não, eu não. E a matéria rola dando ele, perguntando quem era assim. Eu entregava isso. Eu entregava isso. A gente entrega igual a isso. Claro, a gente não é nosso. Vem cá, Chupetinho. A gente entrega a gente. Tu quer ir lá receber esse dinheiro? Eu não. Quer não? Eu não. Por quê? Tirar. Ah, entra nessa boca. Eu não.